E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeozinho de GTA RP, né? Vídeozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né? É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano? Porque se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Vídeozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela Agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa um comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? Vou pra lá agora não, pai, mas vamos lá, vou levar você lá Aê, aê Entra aí, coloca o cinto, maluco Fechou, eu sei que é maluco doido aí, velho Ah, pai, acabei de arrumar o 3, já quebrou o farol Oxe, pra mim tá normal Doideira Fazer o que lá na concessionária, cara, vai lançar o poçante Ah, tem que lançar, eu acabei de tirar essa bolsa de carteira aí Tem quanto em dinheiro? Nem sei se eu tenho dinheiro, deixa eu ver aqui Tem que fazer um dinheirinho, pai 11 mil Tá dando retorno, pô, pô, pô Tem 11 mil só, vou tentar arrumar Eu tô com umas bombas aqui, viu Eu tô com umas bombas aqui, viu Que tipo de bomba? Tô com 51 cocaína e 44 mil dinheiro sujo E um canivete 44 mil dinheiro sujo? Por que você não lavou o dinheiro, mano? Ah, eu vou terminar a rota? É Eu tenho que comprar um carro, sei lá, uma moto Por que você não compra, não rouba uns carros, cara? Tá compensando mais Tem uma lockpick aí pra me fornecer? Bora roubar junto aí, cara Vambora Vou te falar uma coisa, cara Você acabou de entrar no carro do maior ladrão da cidade, maluco Vambora então, vambora aí Você já tá entendendo? Que é miliante doido, rapaz Depois que eu roubei mil Desisti de contar Bora roubar, bora Tem ra Bora comprar um radinho ali Fica melhor pra se... Não tem nada a perder, não Eu não tem nada a perder, não Eu roubo é qualquer um Ih, rapaz Aqui é o cara do malote Pode ficar tranquilo Bora comprar um radinho ali pra nós Golfão não vale nada, tá? Golfão é ruim Não, não vale nada Se você levar lá pros caras pintarem, não ganha nada Ah, entendeu Você vê um oscana aí, já abandonou Marca uma lojinha aí Que eu tô perdido aqui nas lojinhas Ali atrás, ali atrás, volta Aí ó, aí direto, vai direto É a loja de roupa, não é? Não, aqui ó Vira direto Ah tá, já Vambora, chupias E aí, meu querido Opa E aí Essa nave que é a sua, é? É, por quê? Que cor que é essa? Azul Não, que azul eu sei, né, cara? Não, quer saber a cor pra colocar o golfão ali, ó Deve ser cor aí, ó Bala Ah, eu lá na loja lá Que eu fui pra colocar Só coloquei na azul e coloquei no mais forte Não cheguei a ver o nome da cor, não E quanto que é essa nave aí, rapaz? Pô, nem lembro Ele é o que? Ele é a concessionária, tem? Tem Na concessionária? Sim Qual que é o nome dele? Você sabe me dizer? Sei não, hein Tá lá nos esportivos Tá um V-tuning aí nele Entra nele e dá um V-tuning Aparece Motor, tudo Apareceu o nome V-tuning? É, entra nele e dá um barra V-tuning Apareceu aí? Pô, foi não Barra V-tuning T-U-N-N-I-N-G Com licença aqui, por gentileza Posso entrar aqui do lado pra tentar? Motor, ferro, transmissão, suspensão, blindagem Ó, o motor tá 2 de 4 Hum, apareceu o nome não, hein, cara O nome dele é bem estranho, mas eu não lembro não Curioso agora, hein Você pagou nele? Pô, eu falei aí pro cara de azul Eu não lembro não, já faz um tempo que eu comprei Nossa, é o homem do dinheiro, né? Eu não, eu tô duro agora Tô indo trabalhar É nóis, meu patrão, toma junto É nóis É nóis, então Alô, tadinho Bota o cinto aí, monego Comprou radinho lá Comprei, qual que é o rádio? Bota 153, sabe colocar rádio? Coloquei já Tá na escuta, hein? Só deixa eu mudar o botão aqui Deixa eu falar Fala na rádio aí pra mim Rapaz, deixa um parceiro aqui, eu acho Pra nós fazer uns furtos aí Oxi, calma aí Quero mudar o botão aqui do rádio, mano Eu que eu não sei qual Como assim, botão do rádio? Eu quero mudar o botão aqui, ó Tipo, eu quero colocar aqui o botão lá, ó Personalizado Mas só se ele tá na rádio aí Não, entrar, eu já entrei Tá no botão 153? Ah, tá, achei Não, acho que é aqui, calma aí Bora ver se esse cara aqui é bom pra passar a chave Tá escutando, malato? Aê, você colocou na rádio agora? É, eu mesmo Acho que eu te perdi Acho um carro aí boiando Você tem lockpick aí? Tem uma Quer comprar uma pra você? Não, onde que compra? 10 mil Porra, eu tenho 5 mil só Eu gastei meu dinheiro Eu gastei meu dinheiro tudo em droga Você tem um carro não só pra me guardar os bagulhos Pra não ficar andando Guarda esse aqui mesmo Nesse aqui Não, mas não vai andar com ele Tô com uma faca aqui também Quem ousar é mexer ali comigo Aqui não Vou marcar um lugar onde deve ter muito carro Você quer fazer uma loucura? Vamos Vamos fazer uma loucura Vamos pra perto das favelas Pra que estiver vazia Não, entra lá Passa a lockpick e sai vazado Quero ver se é sujeito maluco mesmo Rapaz, eu sou louco Vambora, você é louco Quem menor lá falou que trabalha Não tinha que ter perguntado Nem antes que ele trabalha Que a gente ia lá Não acho que ele trabalha E ia pegar o carro dele Menor, mó bobão Vai achar o trem bom Antes de você Pra você descobrir Se o carro tá aberto ou não Pra você entrar e vazar Você tenta abrir o porta-malade Antes, tá? Calma aí Poxa Fodendo aí Caralho Foi nóis? Não sei O maninho deve ter morrido Vamos roubar o carro dele Aí morreu Calma aí, calma aí Foi nóis Que o golpão foi pro saco Não sei se foi nóis Foi não Pra mim ele tá 94 ainda Desce aí Vamos lá no posto Poxa, mas vamos de carro Mas o carro tá tudo regaçado Pra mim Pra mim tá 94 Ele tá estragado pra você? Não Pra mim tá, cara Tudo estragado Então vai aí Abre aí que eu vou ter um Bora Que doideira, cara Será que foi eu? Eu acho que você Esse tu vem um pouquinho mais embalado Pronto, maluco Valeu aí Valeu, doutor Bora ali que eu pago teu conserto Ei, caralho Isso é uma BMW, cara Ih, cara Já tá bom aí Já arrumou Aí arruma aí os dois Arruma os dois? Então para aí Que esse carro Porra, essa é uma abelha falando Isso é H25 Caralho, essa BMW é bonita, cara Você tá doido BMW, é Mercedes, ô bom Tá maluco? Chegou aí Ah, é Mercedes mesmo, cara Tu viajando É Mercedes, pô Cara louco Viajei Chegou aí, já paguei Valeu aí, maninho Tamo junto aí É nóis, tamo junto Meu Pix é H25 Eu já pago os dois Pagou os dois aí Não, não pagou não Ele pagou só um deles Ele pagou os dois Ele pagou os dois Não, eu Paguei os dois Paguei os dois Mostra o comprovante Ele pagou só um Os dois aí Não, então é quatro mil Ah Ué, tá maluco? É fora da mecânica? A mecânica tá daqui Não, eu tô trabalhando nessa vez Vambora, rapaz Valeu, mano Porra, voz chata do maluco Perda com o funcionário Ver se tem uns carros parados lá Bora, nós tem que achar alguma coisa, cara Alguma coisa nós vai achar Pode acreditar É, vambora E dá muito dinheiro aqui Desmanchar o carro? Ô, louco Já fiz mais de dois KK Só pra dentro de essa brincadeira Olha lá, um carro lá atrás Tá parado ou não? Ah, não tá E no HP? Perto do HP Será que tem? Dá um visualizado Tá, porra Ih, puta, desgrave O que que esse maluco deu? Caralho, caralho É o do carro E caiu Vamos ver se ele morreu pra gente Qual o carro? Eu vou tentar tirar o carro daqui Rapaz, e agora, rapaziada? Ó o que eu não fui mim, não É, a única opção, rapaziada Vou lá, ver se ele morreu Vai lá, vai lá Vê o carro primeiro Se estiver aberto, já entra e vá Cadê ele, cara? Não, passa logo Vou olhar aqui Pega o meu Leva o meu lá na mecânica, consegue? Vou lá, vou lá Vou ver aqui, vai dividir o dinheiro Acabando combustível Caralho, que sonho que nós deu, mano Outro carro parado aqui Me dá mal de RC Vai lá, conserta o carro lá E vem me buscar aqui Da localização Só busca o carro Que eu te mando a localização Onde eu vou estar Só busca o... Consegue lá consertar esse Golf E conserta o Golf Que eu vou te mandar Vou te mandar a localização Pra você Eu já tô aqui já É isso aí, rapaziada Pegar uma Mercedes Dona já também Essa aqui corre, rapaziada Que céu Tá duro O cara bateu em mim Voou longe, rapaz Tá duro Ó lá Você não tá me conhecendo, né, moral? Ô, filho do Agora você lembrou Agora tem um forro, velho Dá pra ter uma pintura, hein, meu camarada Tá, qual carro, mano? O vermelho, hein Esse aqui, ó O vermelho Esse carro aí Tá massa, hein, cara Esse carro aí ficou show, hein Só mais trinta mil Tá que nem meu, não Carro aqui Os caras me roubou Eu roubei Entendeu? Tá certo, cara Curizada, tá lotada aqui hoje, hein Sena, cadê tu? Aí, me passa o número Pra me salvar aqui E mandar a localização Tá na escuta, hein, mano? 752-893 Cê que tá ligando? Aí eu mesmo, deu certo, hein? Aí eu mesmo, aí eu mesmo Tá ligando aqui, mano? Tem uma localização aí, bicho Chegou E aí, meu parceiro? Cês também dão uma lavada aí também? Nah Depois a gente vai ali ver se o áudio que eu vi tá lá Fechou, obrigado, hein Tá bom É nóis, meu parceiro Beleza Já se não achou? Vambora, já Entrei Coloca assim Quanto? Quarenta e pouco sujo agora A gente tem que lá Vai ver como vai ficar Aqui, ó Vou te passar mais um dinheirinho aqui, sujo Passa aí Aí, ó Lave e divide tudo aí pra nós dois Pra descer ali, porra Descer ali, sempre tem gente ali Não é lá embaixo, não Vou ficar ali na frente Vai querer roubar mais um? Taxa Aqui, ó Aqui, ó Vai Entra aí na garagem vermelha Na principal ali da praça Vira à esquerda aí, ó Esquerda Entra aí, entra aí na garagem vermelha Vai direto Vira à esquerda Aí, tiraram já Tava paradão aqui Vai indo aí Vai dar pra sempre com os caras Rapaziada, deu bom, hein E tem mais lockpick? Não, tem que comprar Onde que compra? Vai, vai E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro? Tava querendo dar uma lavadinha na roupa aí Tem como? Tu é o cara de novo Tamo junto Chega aí Não, meu parceiro Aqui aí vai ser crente VIP Pode esperar Que sim, ó Tá ouvindo meu número aí? Eu posso ter que vir Eu vou até vocês Pois é, boa Vai vir aqui Tem problema 67, 197 Vamos passar por uma 468 Tá na mão, Zé Piquitinha Valeu E aí, paizão E tu também? Não, eu tô com ele Fechou, fechou Vai lá Eu entrei no carro 47 mil 47 mil dividido Quando é 24 mil Tá bom 24 mil não, né 22 Tá bom, então Deixa eu ver aqui Meu passaporte Não tem Pix, não É... 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 6446 6446 É, ui Vambora, vambora Pra mais Pronto, bora Vamos lá comprar Eu botei já Agora vamos comprar A chavinha ali, tá ligado? Onde que é, compa? Primeiro da rua Rapaziada, esse golfe é muito bom Não tem como Acho que tem ninguém não, hein Tem outro lugar pra comprar? Tem lá não, de jeito de desmanchovar Porra, tá cheio de policia lá na mecânica Eu tô cheio de bagulho Você quer guardar esses trem no carro? Caramba, tô sem carro Não tem carro ainda Tô cheio que eu vou guardar Tá sem espaço Tá sem espaço Joga fora esses conha aqui Esses bagulhos Tinha lockpick dentro dele, viu, mano? Tinha? Tinha Ah, tá sem espaço também É muita coisa Tranca aí, tranca aí o bagulho E aí, malucão, vai roubar o carro mesmo? Vai roubar, maluco? Tu é louco, homem Vou roubar, rapaziada Deixa aí Abre-se aí, abre-se aí Dá uma facada nesse mano aí Vai, mano Bota um pouquinho Tira as lockpick que tem aí Segunda Tira as duas aí Uma pra mim, uma pra você Guardou tudo? Guardei Tô equipando minha faca aqui Não tá puxando, hein? Nossa, maluco Joga uma pra mim aqui O que tem que fazer pra equipar a faca aqui? Operta, hein, malucão Faz a tira Ô, Zé Priquita aí Como é que faz pra equipar a faca? Mano, arrasta ela até a armas aí No inventário Eu já arrastei, já Ela tá no inventário? Tá, ui Então você segura o tab Vai lá em mão E roda até ficar com a faca na mão Não, eu sei Mas não tá aparecendo ela no tab aqui Tá aparecendo que ela tá equipada Mas não tá no tab Ah, então não tá equipada, então Tá, eu botei ela no 1 aqui, ó Slot 1 Não, pô Aí não, aí não Você tem que ir lá embaixo É lá embaixo Em armas lá embaixo Então, eu botei ela em armas lá Lá embaixo Ah, tá Entendeu agora aí E aí, rapaziada Tá dando top esse vídeo, hein Eu acho que eu vou ficar por aqui Porque hoje nós já pegamos umas naves top, hein Hum Então, espera o próximo, hein Vou ficar por aqui Daqui já vou partir pro próximo E a gente vai ver o que vai dar Tá bom E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, por gentileza, né Não, pelo amor de Deus, né, cara Se você não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Deixa o seu like E manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, né Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti